Tem uma cena da temporada 5, gente, do episódio 5 também, bem interessante, quando o John tá conversando com o seu genro, o Hippie, e eles conversam sobre os problemas que estão enfrentando. No meio da conversa, Dutton vira e usa a seguinte frase, que eu quero dividi-la com vocês. Hoje, lutar pela sua propriedade parece ser um problema. Os covardes governam o mundo com regras covardes e costumes covardes. Para se ter sucesso hoje, você só precisa saber como culpar alguém e como reclamar. E ele ainda complementa, gente. Acredito piamente que é a sobrevivência dos menos aptos hoje em dia. Acredito piamente que é a sobrevivência dos menos aptos hoje em dia. E aí, Bertorelli? Concorda? Discorda? Ou não é pra concordar e ou discordar? Mas dá pra gente refletir muito em cima dessa frase. É um ponto de vista, né? E assim, sem dúvida, o que ele coloca ali em outras palavras é essa questão... Perdão. É essa questão do coletivismo, né? Quando a pessoa é fraca ou não traz a responsabilidade pra si, não tem resiliência, ela tem que se apoiar no grupo, né? Ela não é um leão, ela não tá ali pra lutar com todas as forças e sobreviver, né? Ela é uma zebrinha que tem que se disfarçar ali no meio do rebanho. E tem muito isso hoje em dia. E aí, torna-se um problema multidimensional, um problema cultural, né? As pessoas não tendo resiliência, mas tendo que sobreviver, vão começar a se juntar. Vamos fazer um coletivo aqui, porque não consegue encontrar a própria voz. Não tem uma opinião, não tem uma voz individual. E ele coloca isso de uma forma muito interessante. Por quê? Quando a coisa é cinematográfica, quando você consegue trazer aquilo de uma forma material, fica muito fácil de entender. Eu acho que essa é uma das grandes mágicas dessa série Yellowstone. Porque você traduz, às vezes, um pensamento, um sentimento, uma coisa que está no inconsciente coletivo das pessoas, através de uma cena, de uma situação ali muito real, do mundo real. Então, quando ele tá conversando com o Rip, né? O John Dutton conversando com o genro dele, eles estão tendo uma conversa ali de homem pra homem. Os dois são dois caras muito durões, né? Eles entendem que existe o mal no mundo. Eles dois têm um papel de cão-pastor. E eles compreendem que nem todo mundo é o cão-pastor, que tem uma meia dúzia de lobos lá fora, e que a obrigação deles é proteger as ovelhas. Então, eles estão falando ali de igual pra igual, nessa questão aí da responsabilidade, da resiliência deles mesmos, né? Eles são caras que metem a mão na massa e resolvem. Quem não mete a mão na massa e não resolve, se esconde atrás de discurso furado, e aí a massa entra e começa essa coisa de cancelamento, trazendo agora, né, pro nosso mundo, pra nossa realidade, saindo da ficção, né? É o que acontece hoje em dia. Então, acho que um dos grandes pontos dessa série é, de fato, eles conseguirem pegar situações que estão acontecendo, uma coisa contemporânea, universal e atemporal, apesar de trazerem dentro de um contexto contemporâneo, mas são pensamentos, assim, atemporais. Isso sempre aconteceu. Sempre teve alguém tentando tomar uma coisa de um terceiro, entendeu? De forma difícil, de forma escusa, digamos assim, né? E a covardia acontece, né, com as hienas. Você tem que juntar 10 hienas pra pegar um leão. O leão dá conta de duas, três, quatro, mas quando junta 50 hienas em torno dele, fica difícil. Então, isso fica muito claro na série. Eu acho que é um excelente ponto de vista. E o legal da série é justamente ficar trazendo esses pontos de vista, né? Você pode até não concordar, mas a cena faz você pensar. E é isso que é importante, né, as pessoas voltarem a pensar. Vamos lá, gente. Gustavo. Eu concordo 100% com essa frase. O John tem umas tiradas filosóficas, assim, na série, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas, né? Porque é isso, ele é um cara, exatamente como o Bertorelli falou, ele é um cara durão, assim como o Rip, são dois caras ali. Que é aquela história, né? As ovelhas acham que o lobo nunca virá, mas o cão pastor vive pra esse dia. Então, eles estão sempre prontos. E eu acho que uma coisa bacana que fica subentendido na série é o justnaturalismo. Ou seja, eles têm que lutar com uma coisa muito mais forte que eles, que é o sistema. É o sistema político, é o sistema jurídico, é o sistema corporativo. E eles estão ali, são caras à moda antiga. E o jeito que eles escolhem, o jeito que eles acham que eles conseguem lutar contra isso é fazendo justiça com as próprias mãos. É óbvio que a gente não pode transportar isso pro nosso universo, pra esse mundo contemporâneo. Mas eu acho que isso, voltando ao que eu disse antes, as pessoas sempre têm necessidade de resgatar suas origens, de resgatar os seus valores, de resgatar suas tradições. Então, quando eles fazem o justnaturalismo ali, que é o direito natural, né? Que é o direito acima da lei, é o direito divino. Ou seja, tu vai vir aqui mexer com a minha família, meu irmão, eu vou atrás de ti até o inferno. E é o que eles fazem. Então, eu acho que essa defesa que eles fazem ali, do rebanho, como eu acho que bem colocou o Bertorelli, é fantástico. E eu acho que esse é um dos grandes pontos, assim, uns pontos altos da série, da identificação das pessoas. Porque qualquer pessoa, independente da sua... Claro, tirando o esquerdista, que é um caso à parte, que não dá pra entrar muito na questão, porque eles são, enfim, anti-humanos, né? Mas as pessoas se identificam com aquilo. Eu quero proteger minha família. Então, eles estão vendo ali aqueles caras que fazem de tudo pra proteger a família, pra proteger a sua casa, pra proteger o seu lar. E eu acho que esse é um dos motivos que há uma identificação tão grande com a série. Então, esse justo naturalismo que fica ali, subjacente nas cenas, ele não é dito, mas simplesmente os caras vão lá, tipo, eu vou atrás da minha família, eu vou atrás da tua. Agora, eu vou atrás de ti, vou te buscar e eu vou te castigar, porque tu merece ser castigado. Então, eu acho que isso é... Eu 100% o John Dutton pra presidente. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Redbox Show!